Transparando sua barba por alguma quantidade de dinheiro? Ah, amigo, não. Acho que não. Só se, tipo, eu tivesse precisando muito, mas já não. Não consigo me ver sem barba, não. Sabe? Não consigo. Mas é que eu não consigo, gente. É uma coisa minha. Uma coisa minha total. Não consigo. Ele tá aqui. Ele tá aí embaixo. E aí, escolha o Hot Messer e o Imagidão. Ai, o Imagidão. Oi. Olha isso, gente. Não derruba a Palette jamais. O hit do Killer. A menina gave the name. Pisou, pisou, pisou. Eu tenho que ver uma coisinha para dar para minha avó também. Minha avó vai estar fazendo 80 anos. A gente já vai longe, tem um grupo só dos netos. Minha avó não tem muito neto. Não vai mais nada que você então. Na cabeça de vocês minha avó é, né? E já não sei se ela vai topar muito não. Não sei. Mas eu queria dar uma coisa fora da casinha, sabe? Uma coisa que eu não costumo dar. É, vestido minha avó tá gostado. É então, dinheiro eu acho sem graça. Eu acho que quando você dá dinheiro... É dinheiro. Sei lá. Eu acho que ele tá aqui. O Loed vai cantar em mim. rr... A концерт. Moranya lá agora já. Corre menino! I quer dizer. E aí? Ai, ai, ai! Oui! Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Ai, meu Deus! oi ai vamos lá meu namorado meu namorado foi tudo foi tudo foi tudo não, eu já ai, olha quem é a droga não, gente eu não vou negar, eu tenho o Tinder eu tenho o Tinder mas sabe, ai tipo, real, oficial eu uso mas de boa, nada assim tipo, meu Deus do céu I am the one I am the one better left this blood cause I'm a wait hot mess, hot mess so I feel like I can take it to my work I am the one I am the one don't need no bag but I left this blood cause I'm a hot mess, hot mess I'm gonna take it to the one I never have to take it I'm a hot mess, hot mess oh my god ela pulou eu pensei que ela ia do outro lado e saiu de mim saiu de mim ai eu amo nossa gente pior que eu tô eu tô dando umas jogadas assim raiando, né assada não vou negar que hoje eu estou mas por quê? porque hoje eu tô maiorzinha pra graça, seu viado senão é que eu não volto a jogar de killer mais eu não tô muito na vibe por agora jogar de killer e eu não vou jogar tipo que atrai mais gente na sua live sim, mas eu vou jogar se eu quiser eu não vou tipo ficar jogando porque atrai muito público é porque tipo como eu acho que eu me estresso muito eu me estresso de surf mas de querer eu me estresso uns 5 vezes mais mas eu mas gente cuideu só vou jogar quando tiver que vontade otherwise I'm out I'm the one I am the bad don't even just go as partidas de surf são mais emocionantes e geram mais conteúdo ah amiga depende 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 tem partidas e partidas tem dias e dias tem dias que eu tô com um demônio no corpo tem dias que eu tô com Jesus no corpo sabe são dias e dias eu não não tive mais noite tão dormida tão bem dormida tão bem dormida não eu tava focando em coisas assim que pelo amor de deus eu não não sei se você quer não 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 Gente, eu tô jogando bem, hein? Cacetão! Eu tô impressionada comigo! Não é? Eu até que tô jogando bem com outros killers aqui. Mas eu não me enganchou uma vez. E onde tá faltando girador? Vamos aqui derreter, vamos derreter, vamos derreter! Ah, se a outra viesse aqui... Derreteu o gerador! Gira aérea, gerador! Vamos fazer esse dia memorável, Charlie! E vai lá, viu, Lloyd? Ai, eu vou lá atirar, vai! Ai, eu tiro lá! Ai, eu tiro lá! Eu tiro lá! É maker choice? Não, não é não! Não é não! É o evento! Já vai acabar o exposto! O exposto já vai acabar! Eu acho que elas vão meter o pé mesmo! Ele quer me matar! Porque eu loopei o jogo todo! O exposto acabou já! Gente, mas não tava com o exposto não! É do evento! Era o token do evento que apareceu! Olha lá! A mulher levou um hit! Só que ninguém vai vir me salvar! Abriram o portal, não era pra ter aberto! Vai voltar aqui rapidinho no negócio! Ela consegue me curar, gente? Morta que ela conseguiu! Vamos! Nossa! Cagamos mole na cara desse... Mas não vou lugar! Liga! Eu loopei o jogo todo! O jogo todinho eu loopei ele! Puta que pariu! Ah! Foi o Maker Choice! Ah! Eu pensei que falou que era... Era o Maker Choice mesmo? Mas é porque apareceu um totem aqui em cima! O totem dourado! Eu pensei que era ele! Era o Maker Choice mesmo! Não é aqui, ó! Maker Choice!